Genesi Titânico, esse é f***! Vamos seguir esse canal, gente! É isso aí, pessoal! É como o Charles falou, beleza? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal E vamos lá, pessoal! Hoje é dia de desembarque de animais E aí, amigos! E exclusividade! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! E aí, gente! 500 cabreiros! É mais de mil! Dois pontos! Dois pontos! É muito não! É muito! Dois pontos! Dois pontos! Jura, cabrinho! Vamos lá! Vamos lá! Vem! Quatrocento é pouco! É! Vem! 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 E agora um recadinho da Agrotec, veja só. Olá pessoal, nós estamos aqui na fazenda Tapuia, da fazenda do nosso amigo Sérgio, cliente satisfeito, terceiro kit de bombeamento de bomba solar, nós instalamos um kit há um ano atrás, um kit de apenas uma placa, no mês passado instalamos um kit de oito placas, bomba de dois CV e agora repetindo a dose com o cliente satisfeito Sérgio e o trabalho aqui da Eletrolima, da DG e da Agrotec Solar. Trazendo para o homem do campo tecnologia de baixa custo e grande eficiência, estamos aqui com o nosso cliente satisfeito, Sérgio, queria que ele falasse do nosso trabalho, que é trazer para o homem do campo essa tecnologia. Clodoaldo, como eu acabei de dizer, quando se instala um, instala dois, instala três, é porque a tendência é todos nós caminharmos para isso. Por quê? Uma coisa que praticamente não vai ter custo, não vai ter despesas com energia, aborrecimento de contas de luz abusivas. E agradecer muito a Deus por nos proporcionar e da gente ter o direito inteiro no sertão de fazer o uso de uma coisa tão proveitosa. E assim, a empresa de vocês, eu uso e indico. Visite nossas redes sociais Agrotec e DG e Solar. A Câmara A Câmara A Câmara Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha aí, olha lá Olha aí, olha lá Olha aí, olha lá Olha aí, olha aí E nesse? E aí? Primeira? Fiz motorinha é bom, que é uma porra Não é Fiz motorinha é bom, bicho Tira em 50 e meia hora, ligado? Não aguenta não Por que não? É? Não não Vai com o boludo Vai com o boludo Vai com o boludo Vai com o boludo E aí, é o boludo Vai com o boludo Vamos lá Vale, potential Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Beleza, beleza? E aí 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 E aí